Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 48ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos, para aprovação, a ata da 47ª reunião público-ordinária da diretoria. Dago dos diretores, tem alguma observação? Bom dia a todos, senhor diretor-geral. Eu tenho uma retificação a fazer no item 40. Esse item foi deliberado no bloco, na última reunião, na 48ª. Na verdade, trata-se de um erro... 47ª, não é? 48ª, não é? Não, 8ª é hoje a 7ª. Da 7ª, da 7ª reunião. Isso decorre de um erro material, o somatório de uma parcela das colunas, portanto, há necessidade de se fazer uma correção. É um assunto da CPFL Santa Cruz. É uma autoinflação do processo 48.500.003678.2017, dígito 96. Portanto, quando nós alteramos o valor da parcela, inicialmente tinha sido deliberado com 681.277 reais, passaria para 623.529.48. Portanto, me permitam que eu vou fazer a leitura do novo dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.003678.2017, dígito 96, voto por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, em face do auto de infração nº 01.2017, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, no sentido de manter a penalidade de advertência e de reduzir o valor total da multa aplicada após juízo de reconsideração da SESP de R$ 719.254,71 para R$ 623.529,48, valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Esse é o voto retificado. Então, feita a retificação do item 40, que foi deliberado na 47ª reunião da diretoria, na última terça-feira, já explicado pelo relator, considero aprovada, então, a ata da 47ª reunião público-ordinária da diretoria, solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro.